Música Muito boa noite, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente. De segunda a sexta, nós estamos aqui, seis horas da tarde, nós chegamos na sua casa e falamos sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui no programa diariamente, também conhecido por todos os dias. Então, de segunda a sexta, seis horas da tarde, só nos ensai. O compromisso é com a TVE, desde cedo, é claro, porque a programação da TVE está excelente e continua excelente depois que termina o Consumidor em Pauta também. Nós estamos fazendo um programa especial de verão. São programas de verão que tratam exclusivamente de uma colocação dos nossos convidados sobre os temas que eles tratam diariamente aqui no programa. Por exemplo, hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. Eu tenho o prazer muito grande de receber aqui o doutor Santini, que vai nos falar sobre... vai nos dar algumas dicas sobre como usar o Código de Defesa do Consumidor. Boa noite, doutor Santini. Em Canela, né? Claro, tudo bem. Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. Tranquilo. Tá, tá bom em Canela ou choveu demais? Tá bom, tá ótimo. Tá bom, tá. Que bom, então. Doutor Santini, dicas do Código de Defesa do Consumidor. Eu já vou começar lhe fazendo uma pergunta, porque eu sei que é uma pergunta que muita gente faz, porque muita gente tem esse tipo de dúvida. A pessoa vai numa loja, compra um produto, seja lá uma roupa, um eletrodoméstico, seja lá o que for, perde a nota, aí tem que trocar. Essa pessoa tem o direito de pedir uma segunda via pro lojista ou pro fabricante ou não? Tem. Esse é um direito também assegurado no Código de Defesa do Consumidor. Por qualquer descuido, a pessoa perdeu ou não achou a nota fiscal a primeira via que ele recebeu, ele volta à loja ou estabelecimento comercial, fala com o gerente, eles têm uma segunda via e têm um registro também contábil, é que eles podem tirar e devem tirar, fornecer, essa segunda via da nota fiscal, porque provavelmente o consumidor precisa, ou para buscar um conserto de um defeito, comprovar a aquisição e a data dessa aquisição, e outros direitos que ele precisa. Perder a nota fiscal é possível, nós somos humanos, não acertamos todas. Então, nós recomendamos que o consumidor volta ao estabelecimento comercial, fala com o gerente e este, por sua vez, vai fornecer sem custo adicional nenhum, não há problema nenhum. Caso ele não queira, bom, aí o consumidor tem que fazer, buscar uma intermediação aí do PROCON. Mas eu duvido que um fornecedor que queira zelar pelo seu cliente vai se negar a tirar uma cópia, ou mandar uma cópia online ao seu cliente, que é o principal aliado do negócio. E esse direito do consumidor é alguma coisa prevista no CDC, no Código de Defesa do Consumidor? Sim, isso aí eu não lembro agora o artigo, isso aí é um direito garantido na lei, no Código de Defesa, Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, ele pode argumentar isso aí, também argumentar que ele foi recomendado pelo programa Consumidor em Pauta. E caso o fornecedor, por qualquer isso, não queira fornecer essa segunda via, entra em contato com a própria tecnologia. É que nós fizemos a mediação, não há problema nenhum. Doutor Santini, tem uma outra questão que envolve o sistema bancário, e isso aí é muito comum acontecer entre os bancos. A pessoa vai lá, pede um empréstimo, faz um financiamento, coisa qualquer, e o banco acaba empurrando por uma ou outra via alguma coisa a mais, um seguro, alguma coisa qualquer que a pessoa tem que pagar. A pessoa é obrigada a fazer isso, ou simplesmente pega o empréstimo e vai embora? Muito bom o questionamento, Machado Filho. É, alguns bancos, não são todos, mas alguns bancos, além de aprovar o cadastro e o perfil do cliente, porque eles sempre examinam o cadastro do cliente, etc., não deliberam assim imediatamente. Aí, eles dizem, ó, se o cadastro foi aprovado, nós vamos liberar o empréstimo, o empréstimo conforme as condições, que ele tem que dar todas as informações, o valor do juro mensal, anual e o valor total, etc., o valor unitário das prestações, o número de prestações e o valor total do empréstimo. Eles embutem, muitas vezes, sem avisar, ou um cartão de crédito, ou um seguro, ou título de capitalização. Qualquer situação dessa, isso é considerado venda casada, porque o objeto é o empréstimo. Não pode embutir outro produto ou cedeço. Isso caracteriza a venda casada, é crime na relação do consumo e pode ser denunciado no Banco Central e na delegacia do consumidor, porque se trata de crime. O que eu recomendo sempre ao consumidor, quando ele vai na instituição financeira, não assina nada sem antes pegar uma cópia do contrato e ler em casa. Tem uma coisa que acontece seguidamente, principalmente nos supermercados aqui em Porto Alegre, e deve acontecer no Rio Grande do Sul inteiro, doutor Santini. É chegar, tem um preço no produto e chega na caixa, tem outro preço. Qual é o preço que a pessoa deve pagar? É que está no produto ou é que a caixa diz? E se houver um grande problema ainda, a pessoa pode levar esse produto de graça para casa? Não, não, essa última parte eu acho que não existe essa possibilidade, mas quando existe o mesmo produto com dois preços, prevalece aquele preço menor, sendo o mesmo produto. Isso pode acontecer ou porque houve uma baixa ou houve um aumento, e aí eles esqueceram de trocar o preço, seja na gôndola ou seja lá no caixa. Isso acontece muito em alguns supermercados, não é comum, não deveria ser comum, mas em alguns supermercados é tradicional ter dois preços. A gente vai na gôndola lá, vê um preço, quem é bom de memória, guarda. Chega lá, e aí a gente recomenda para o consumidor, fica atento na hora que o produto está sendo registrado na caixa, no caixa. Por quê? Porque ele registra outro valor, principalmente produtos que são de oferta do dia. Então prevalece o menor preço. Quando não tem nenhum preço, eu recomendo o seguinte, os supermercados, os estabelecimentos comerciais têm que ter aquela máquina através do código de barra que identifica o preço. Mas é obrigação do fornecedor ter preço em todos os produtos. Mas se não tem, tem que ter essa maquinazinha que registra através do código de barras o preço identificado no produto. É isso aí. Agora, de graça, eu nunca vi. A não ser que tenha uma lei específica estadual, mas a nível federal não existe. Mas eu fiz uma pergunta só para deixar o doutor Santini pensando um pouco sobre o levar de graça para casa. Claro que ninguém vai levar produto de graça para casa. Agora, tem uma coisa que acontece aqui também. Antigamente a gente não tinha cinema em toda a cidade. Hoje a gente tem, basicamente, cinema nos shoppings aqui em Porto Alegre. Principalmente aqui em Porto Alegre e nas grandes capitais. A pessoa passa num pipoqueiro ali fora, ali, compra uma pipoca, um refrigerante, pega a sua entrada e vai entrar. Quando ela vai entrar, o porteiro diz assim, olha, não pode entrar porque a senhora não comprou, ou o senhor não comprou esse produto nas lojas do cinema. Isso aí pode, doutor Santini. Não, ela não pode fazer isso. Aliás, normalmente a pessoa que está ali orientada para fazer isso, ela foi muito mal orientada. Então, eu digo que a gente tem que ser educado, mas tem que lutar pelo nosso direito. Querer vender o ingresso no cinema e vender o produto ali, na entrada, isso é venda casada. Nós já falamos anteriormente. Isso é crime na relação do consumo. O que o consumidor deve argumentar? Olha, o senhor foi mal orientado, eu vou entrar com o produto, eu comprei em outro estabelecimento e você não pode vender o produto aqui juntamente com o ingresso do cinema, porque isso caracteriza venda casada. Não dando certo, tenta falar com o superior, não tendo sucesso, chama a polícia, porque é crime na relação de consumo. E aí a denúncia tem que ser junto à polícia, lamentarmente. Agora, ultimamente, isso já não é muito comum. No passado era muito comum o Machado. Agora o pessoal já aprendeu, porque ele vai perder não só aquele ingresso, mas como cliente futuros, né? Que vão dizer lá, os caras... E tem consumidor que acha que aquilo é normal. Não é normal, não. Isto é venda casada e tem que ser denunciado. Doutor Santini, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo. É só o tempinho de tomar uma aguinha. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta de Verão. É um programa especial que a gente está fazendo com todos os participantes do programa, falando sobre os seus assuntos, mas de uma forma bem informal, explicando para cada pessoa, para cada um dos nossos telespectadores, aquilo que mais interessa nos assuntos em que eles são especialistas. Doutor Santini, por exemplo, hoje está falando de dicas do Código de Defesa do Consumidor e eu já vou lhe dar uma... fazer um outro questionamento, doutor Santini. Tem um amigo meu que foi viajar e as malas deles foram extraviadas. Pô, ele reclamou daqui, reclamou dali, Itaia e tudo, perderam as malas deles. Não encontraram mais. O que esse telespectador tem que fazer, doutor Santini? Tem que procurar outro pedagota? O que tem que fazer? É, imediatamente, Machado Filho e os nossos consumidores que viajam, agora está um pouquinho restrito, mas logo, logo voltamos à normalidade, extraviou a viagem. Ao desembarcar, não encontrou a sua viagem, seja de ônibus ou seja de avião, faz um registro junto à empresa que é responsável pelo transporte. Bom, isso é primeiro um boletim, ali um registro e fica comprovante. Em viagens aéreas, a bagagem tem que ser encontrada e devolvida até sete dias. Em viagens internacionais, a bagagem deve ser encontrada e devolvida no domicílio do consumidor, do passageiro que viajou, até 21 dias. Bom, não aparecendo uma solução em sete dias para viagens nacionais e 21 dias para viagens internacionais, o consumidor, o passageiro, tem que entrar imediatamente com a ação judicial, não só por dano material, como por dano moral. E aí a gente recomenda que ele encontre, que é a nossa parceira, entre em contato com a Andep, que é uma Associação Nacional de Defesa do Consumidor em Transporte Aéreo, no caso do transporte aéreo, que é o mais reincidente desse tipo de perda de bagagem. E a Andep tem um telefone 99221-2797. Eles atendem no Brasil todo e têm uma agilização na condução desse processo, que normalmente são exitosos quase que 100%. Então, guarde o comprovante, isso é o mais importante. E depois busque seus direitos. Tem uma coisa que acontece normalmente nessa época do ano, uma época em que a gente tira férias, o pessoal tira férias, vai para a praia, vai para a serra, vai, o doutor Santini, por exemplo, tem uma casa na serra, fica lá na serra. Mas mesmo assim ele viaja bastante para o exterior também. E para o Brasil inteiro também. Mas o que essas pessoas querem saber é o seguinte, o doutor Santini, quem tem internet e TV a cabo fica um mês fora de casa, pode suspender o serviço durante esse tempo ou não? Pode, Machado Filho. Aliás, esse é uma informação importante. Eu acho que em boca... Nós temos um hábito, muitas vezes, da boa-fé e o princípio de acreditar, mesmo que a gente tenha que dobrar no meio do contrato. O contrato deve prever essa cláusula. Quer dizer, eu posso suspender esse serviço em decorrência por 30 dias, não menos do que isso, ou por mais de 30 dias, em função de férias ou de deslocamento que eu não vou usar. Tanto TV a cabo, internet, etc. E já tem alguns tipos de serviço, de operadoras aí, de canais fechados, que eles estabelecem o seguinte, eles fazem o contrato e você paga mensalmente. Se você não quiser, por exemplo, vencer o dia 20, por exemplo, não vou renovar porque eu estou fora 15 dias. Então, lá dia 5 do mês subsequente, eu volto a pagar mensalidade. Então, tu vê como a concorrência é boa para dar a opção ao consumidor a melhor escolha possível com garantia do serviço e menor custo também ao consumidor. Então, fica atento. Vai viajar, liga para a tua operadora, faça a suspensão do contrato por 30 dias, no mínimo, e guarda todos os contatos, se não mandarem o comprovante, todos os contatos que você fez junto a essa operadora. Dia que ligou, hora que ligou, com quem conversou e o número do protocolo. Doutor Santini, eu lembrei agora de um caso extremamente importante. Tem um amigo meu, conhecido meu, que foi com a esposa num restaurante. Então, eles chegaram lá, sentaram, pediram uns petiscos de abertura ali, outras coisinhas mais, comeram alguma coisa e fizeram o pedido. Bom, o pedido demorou tanto, mas tanto, que eles resolveram fazer o seguinte, eles foram embora, pagaram o que tinham consumido e não voltaram mais. Eles estão certos ou estão errados, doutor Santini? Não, estão certos, a não ser, a não ser, quando a gente vai num estabelecimento, num restaurante, enfim, faz um pedido e não há informação prévia de tempo médio, de demora, e aí não dá para, acima de 30 minutos, porque se tu está estabelecido na mesa de um restaurante, um local, de qualquer lazer e tu fez o pedido, não te informam nada. Se você não consumiu nada, tu pode levantar e vai embora apenas por educação e informa, olha, lamentavelmente eu não posso esperar se passaram 30, 40 minutos e vocês não deram nenhuma posição, parcial nem final. pode ir embora e não deve pagar absolutamente nada. Se consumiu, paga apenas aquilo que foi consumido. Doutor Santini, isso é muito comum nos Estados Unidos, principalmente, locais que não permitem a entrada de crianças. Eu gostaria de saber do senhor, se eu gosto de defesa do consumidor ou certos estabelecimentos ou certos estabelecimentos comerciais podem não permitir a entrada de crianças. Podem, doutor Santini? Não pode. Isso é um direito garantido na Constituição Federal que é o respeito à dignidade humana. Então, não pode fazer esse tipo de restrições de jeito nenhum e fere não só o Código de Defesa do Consumidor como a Constituição Federal. Deve ser imediatamente denunciado esse estabelecimento. E aí pode ser PROCON, Ministério Público, etc. Não pode fazer essas restrições. Doutor Santini, tem um amigo meu, uma amiga minha que telefonou há pouco para cá e perguntou o seguinte, ela fez uma compra pela internet, mas ela está com vontade de desistir da compra e ela quer saber o seguinte, ela pode desistir de uma compra feita pela internet? Aliás, é muito oportuno, eu vou não só responder, como dar uma série de dicas e cuidados que a gente tem que ter quando a compra é feita online, que é muito comum nesse, aliás, cada vez mais, ela pode, qualquer um, qualquer um que fizer a compra online ou qualquer outro sistema fora do estabelecimento comercial, ela tem, ela pode desistir com motivo ou sem motivo. Chegou a compra em casa e ela se apertou financeiramente, não tem como condição de pagar dali pra frente, a partir da data que chegou a compra, ela tem sete dias pra exercer o seu direito de arredimento, ela apenas comunica que não quer mais a compra dentro dos sete dias dias e coloca à disposição o produto que está na sua residência para que a empresa fornecedora retire, ela não arca com nenhum prejuízo, nenhum custo de transporte, etc. Esse é o direito de arrependimento. Então, perfeito. Agora, alguns cuidados que a gente tem que ter, se me permitir, na compra online. Primeiro, pesquise na internet aquele site se não tem nenhuma denúncia nos órgãos da defesa consumidora, principalmente no Tribunal de Justiça do seu Estado. Peça orientação para um amigo em relação àquele site, se ele tem alguma recomendação. Procure sempre sites conhecidos. Certifique-se que o site é seguro. Exige o comprovante de pagamento. Se não mandar o comprovante de pagamento, entre em contato imediatamente e faça com que eles remeram o comprovante de pagamento. Cuidado com os dados pela pessoa sigilosa. Faça sempre sua compra online com o seu computador. Não usa espaços públicos. Você tem endereço físico, não faça pagamento em CPF, pessoa física, só na pessoa jurídica. Consulte site que pode ser considerado e registrado como fraudulentos. e aí os PROCONs hoje tem um site do Ministério de Justiça que é consumidor.gov e ali tem todos os sites que dão golpes. Não compre se não houver segurança. Desista. E aí também serve. Mesmo que você comprou e depois se arrependeu, exerce o direito de arrependimento. e por último consulte sempre que é possível o PROCON local. Por exemplo, o PROCON de São Paulo divulgou agora no mês de novembro 200 sites que estavam dando golpe em consumidores. Então, essas são as dicas e alguma segurança para a gente comprar via online. Doutor Santini, muito obrigado pela sua participação aqui. Espero que o senhor passe uma ótima semana em Canela. As flores estão muito bonitas lá. Coisa da Dona Creusa. Muito obrigado pela sua presença aqui. Volte sempre. Está bem? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, doutor Santini, por mais uma participação aqui no programa. E nós voltaremos amanhã às 6 horas da tarde. Nós estaremos aqui para tratar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Música 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 Música